Jesus está dando uma ordem para discípulos a ordem aqui é vá e entre no barco Jesus está sendo claro na sua ordenança a ordem aqui não é para a multidão não é para quem está seguindo a Cristo não é para quem está ao redor de Jesus a ordem aqui é clara é para discípulo e os discípulos que vão entrar no barco vão viver com Jesus uma experiência que quem está na terra jamais pensou em viver quem entrar no barco e sair da terra e um pouco da sua segurança, da razão vai começar a experimentar um nível de fé que quem está na terra jamais pensou em experimentar quem está na multidão vai ouvir falar que Jesus cura quem está na multidão vai procurar seguir a Jesus porque alguém falou que ele tem poder de levantar paralítico quem está na multidão ouviu falar que Jesus liberta quem está na multidão ouviu falar que Jesus tem poder de transformar de libertar, de salvar mas quem andar com Jesus vai conviver os milagres com ele a multidão a multidão ela observa de longe mas os discípulos eles observam de perto e existem duas classes dentro da igreja a classe da multidão e a classe dos discípulos a classe da multidão que está aqui é aquele que vai passar a vida inteira apenas ouvindo o que Jesus fez ele passa a vida inteira ouvindo que Jesus cura ouvindo que Jesus libertou alguém ouvindo que alguém recebeu uma vitória ele passa a vida inteira ouvindo que alguém foi batizado o congresso acabou ontem mas alguém ouviu que alguém recebeu mas ele pessoalmente não recebeu tem gente que está na classe da multidão e passa a vida inteira apenas ouvindo ouvindo testemunhos ouvindo Deus do seu pai ouvindo que Deus libertava ouvindo que Deus transforme a filha olha pra cá Jesus não quer que você passe a sua vida inteira apenas ouvindo o que ele fez na vida dos outros mas Jesus quer estabelecer com você uma experiência particular então olha pra cá para de olhar pra tempestade como se fosse produto de solidão ou como se Deus permitiu esse problema porque ele não te ama mais mas passa a enxergar hoje a tempestade e o barco como uma oportunidade de você viver uma experiência que ninguém nunca viveu ainda nesta terra quantos querem viver uma experiência com Deus? verso 23 e despedindo a multidão subiu ao monte para orar grita comigo diga oração oração nunca que isso é um grito diga oração oração pelo amor de Deus olha pra cá Jesus passou o dia inteiro andando Jesus passou o dia inteiro trabalhando Jesus passou o dia inteiro curando Jesus passou o dia inteiro fazendo milagres ensinando e mesmo assim ele decidiu ir para o monte falar com Deus e quando eu falei que Jesus passou o dia inteiro andando o transporte daquela época não é igual o transporte de hoje porque hoje tem carro naquela época eram animais camelos jumentas cavalos só que esses animais não eram tão fáceis de se ter o poder aquisitivo para ter esse animal era de classe média alta quem estuda a Bíblia sabe que Jesus passou a maior parte do seu ministério andando Jesus passou o dia inteiro trabalhando e mesmo passando o dia inteiro andando e trabalhando ele encontrou tempo para ir no monte falar com Deus se Jesus que é Jesus encontrou tempo para orar e falar com Deus se Jesus que é Jesus encontrou tempo para ir no monte falar com Deus você não tem motivo para dar desculpa e dizer que não tem tempo para falar com Jesus porque quando a porta estava fechada estava na campanha quando o negócio apertou estava na igreja quando o filho estava fora de casa veio buscar quando o marido estava bebendo na cachaça agora que está na igreja vem uma vez ou outra não, uma vez ou outra não quer mais caminhar aqui dentro quando o negócio apertava ele estava todo o culto semanalmente buscando aí o negócio melhorou ele deixou de buscar peraí que Jesus vai apertar um pouquinho para você voltar a orar como alguém consegue desentalar o glória a Deus aqui dentro dessa igreja verso 24 está ruim mas eu vou continuar e o barco já estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário grita comigo diga vento vento gente está lindo um, dois, seis vai vento olha para cá Jesus era Deus sim ou não? vem comigo Jesus era Deus sim ou não? sendo Deus ele tem um atributo divino que se chama unissi significa que Deus sabe de todas as significa que Deus sabia que viria uma tempez Jesus é doido? ele está mandando os discípulos para dentro do vento Jesus sabia que viria o vento sim ou não? sim e mesmo sabendo que o vento vai soprar ele está mandando os discípulos para dentro de uma tempestade e o que é pior é que uma vertente teológica acredita que quem soprou esse tipo de vento foi o próprio Deus quando é o diabo que está soprando o vento na tua vida você ora Deus repreende o demônio e o vento acaba quando é você que entra nesse vento por causa por causa das suas ações de precipitações você tem consequência mas depois o vento acaba agora quando é Deus que está apertando você você pode tomar banho de sal grosso que o vento não para porque só quem tem poder de acalmar o vento é o dono do vento do mar das águas e da tempestade Jesus sabia que o vento ia soprar Jesus sabia que a tempestade ia vir a pergunta é por que que ele permitiu pergunte para mim por que está lindo diga por que é simples Jesus está aqui alguém me ouve aqui diga amém Jesus está aqui ensinando uma lição valiosa para os discípulos Jesus está ensinando que quem tem Jesus no barco vai passar por ventos por tempestades por adversidades Jesus está ensinando que o fato de você ter Jesus no barco não faz você de viver uma vida livre de sofrimento de problemas de dores de perseguições de perdas porque existem algumas igrejas por aí aqui eu tenho certeza que não é mas algumas igrejas que acreditem um evangelho triunfalista aonde depois que você aceitou a Jesus tudo tudo só tem que ser vitória ele não pode mais passar por dor ele não pode mais ficar doente ele não pode mais sofrer ele não pode mais passar por perda e na realidade não é isso que Jesus ensinou Jesus disse no mundo tereis aflições ou seja eu vou viver a dor eu vou passar por aflições porém tem uma fórmula que você tem que guardar ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade mas é a garantia que o teu barco não vai afundar não você não entendeu isso aqui não ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade mas a garantia que o seu barco não vai afundar tua casa não afunda teu ministério não afunda tua família não afunda esta igreja não afunda teu casamento não afunda tua casa não afunda quem vai afundar na tua vida é Satanás não afunda não afunda não afunda